do governo Sarney. O governo Sarney durou de 1985 até 1990. Ficou marcado como, literalmente, esse período, uma década perdida na economia. Exatamente, uma catástrofe na economia e nos planos que foram sendo feitos. Vale lembrar que Sarney era vice de Tancredo, que foi eleito, mas que não assumiu porque veio a falecer. E uma coisa bem interessante, olha que característica que a gente esqueceu de falar no outro bloco. O Sarney, vice de Tancredo, ele era apoiado pelos militares. Tanto era apoiado pelos militares que Sarney, enquanto deputado federal, durante o regime militar, Sarney votava todas as pautas, literalmente, com o regime militar. E uma das pautas que ele votou, inclusive, com o regime militar, foi justamente contra a emenda das diretas já na época. Ou seja, Sarney era contrário às eleições diretas, mas agora no seu governo, que vai durar aí de 1985 a 1990, as eleições diretas vão surgir aí com a Constituição que nós vamos falar ali na frente. Mas vamos lá. Primeiro desafio da Nova República. Primeiro desafio da Nova República era justamente conter a inflação. Inflação. Isso. Nós tínhamos na época aquelas inflações galopantes, literalmente. Nós tínhamos inflações que alcançavam um patamar de mais de mil por cento ao ano. Podemos falar inflações de oitenta por cento ao mês. Os preços mudavam a todo tempo. Era uma coisa bem bagunçada. Você ia no mercado para comprar um produto, eu chegava lá. Um produto determinado horário do dia estava um preço e outro horário do dia estava literalmente outro preço. Ficavam aquelas pessoas lá remarcando o preço o tempo todo no mercado. Na época o pessoal falava que foi quando surgiu as compras do mês. Porque as pessoas já iam lá e já faziam logo a compra do mês, porque não sabia qual ia dar o preço amanhã, daqui dois dias, daqui duas horas, daqui três horas. Porque era literalmente uma bagunça. Então, durante o governo do Sarney, ele lançou quatro planos econômicos. Exatamente. São quatro planos econômicos em um governo. Nós falamos agora o plano cruzado, o plano cruzado dois, o plano brester e o plano verão. Vamos falar um pouquinho de cada uma, as principais características, o que foi marcado, as curiosidades de um ao outro. Mas vamos falar um por um. Vamos lá. Em 1986 foi quando lançou-se o plano cruzado. Cruzado. Principais características do plano cruzado. Congelamento de preços. Substituição da moeda. Nós vamos sair agora do cruzeiro e nós vamos para o cruzado. Nós tínhamos o que eles chamavam de gatilho salarial. Ou seja, toda vez que a inflação atingia 20%, nós tínhamos um gatilho salarial. Ou seja, o salário era automaticamente reajustado dentro da inflação. Mas era uma bagunça isso, porque nunca o salário acabava sendo reajustado conforme a inflação. Até porque esse gatilho era só quando atingisse 20%, então ela subia muito mais, oscilava muito mais. Então o salário acabava que nunca ficava muito condizente. Mas só o fato de ter congelado preços e criado toda aquela sistemática, o governo ficou muito popular, porque ele veio aí como uma salvação. Então nós tínhamos lá em 1986 um governo muito popular, congelou todos os preços. A população se acreditou, comprou o plano, falou assim, cara, nós vamos salvar o país. E aí surgiu naquela época uma coisa muito interessante, que eram os fiscais do Sargui. Exatamente, fizeram uma campanha muito bonita, uma campanha de marketing sensacional que foi feita pelo governo federal naquela época. E aí surgiram até aquelas que a gente brinca assim, as senhorinhas do mercado, né? Que eram as fiscais do Sarney. Elas colavam aí um adesivo no peito, eu sou fiscal do Sarney. E o que as fiscais do Sarney faziam naquela época? Elas literalmente fiscalizavam os preços. Porque se o preço está congelado, não pode ter reajuste, não pode ficar mudando o preço para lá, para cá, a hora. Então elas iam no mercado e ficavam lá olhando para ver se iam ter os reajustes no preço. E a população comprou mesmo a ideia. Você via as pessoas indo na época para o mercado, fazendo, fiscalizando. Tinha um órgão na época que chamava Sunab, exatamente. Então aquela senhorinha ou cidadão ia no mercado, via que o preço mudou de preço e denunciava para a Sunab. A Sunab ia lá e multava o empreendimento. Chegou até a fechar empreendimentos na época que desrespeitavam esse congelamento de preço. Então, assim, o Sarney estava super em alta, o MDB estava super em alta. Esse plano durou um período e ele acabou um pouquinho depois da eleição de 1986, que era a eleição dos governadores de Estado. É aí que vocês vão entender o que aconteceu. Nós tínhamos aqui esse plano econômico, o famoso plano cruzado, um plano extremamente populista, exatamente. Ele fingia um certo aumento salarial e um congelamento de preço. Então você se sentia ali, você tinha pelo menos a sensação de que você estava com o seu salário sendo reajustado acima da reemplação e com os preços congelados. Ou seja, você sentia uma falsa ilusão de que você tinha um poder de compra maior. Mas era totalmente populista, a gente sabia que isso ia colapsar. Mas esse ano tinha eleição. Esse ano tinha eleição de governador. E o partido estava tão em alta, tão em alta, tão em alta. As pessoas acreditando tanto no país, acreditando tanto naquele plano econômico, que o MDB naquele ano, de 1986, olha aqui, o plano cruzado foi até 21 de 11 de 1986. A eleição, que aí foi lançado o plano cruzado 2, né? A eleição acabou em 15 de 11 de 86. Ou seja, olha o período dos irem. Praticamente uma semana que lançaram o cruzado 2, que a gente vai explicar logo em seguida. Sabe quantos governadores o MDB elegeu naquela época? Em 1986, nessa eleição. Na época, só pra contextualizar pra vocês, Na época poderiam ser eleitos 23 governadores é que poderiam ser eleitos na época. Porque ainda não tinha o estado do Amapá, ainda não tinha o estado de Roraima, não tinha o estado ainda de Tocantins. E o Distrito Federal, no caso, o Distrito Federal na época o governador era nomeado. De 23 estados que podiam ter governadores eleitos naquela época, o MDB elegeu 22, exatamente. Só um único estado no país daquela época não elegeu um governador do MDB. Então você vê o tanto que a popularidade do presidente naquela época estava alta. E não é só isso não. Foram eleitos praticamente, a maioria do Senado foram eleitos 487 deputados federais do MDB e deputados estaduais, foram mais de 900 deputados estaduais eleitos. O único governador que não foi eleito na época pelo MDB foi o governador de Sergipe, que é o Antônio Carlos Valadares. Antônio Carlos Valadares, inclusive, é até hoje senador da República. Então é senador eleito hoje pelo estado de Sergipe. Foi o governador nessa época, foi o único. E ele era do PFL. Isso aí. E ele era do PFL.